Música Um dos pioneiros da internet mora em São Paulo, ele inclusive está listado no rol da fama da internet que tem menos de 100 pessoas atualmente. Estou falando de Demi Getico, que hoje é também o diretor-presidente do NICBR e membro do CGIBR. Deixa eu falar um pouco mais sobre o que são essas duas siglas ao longo da entrevista, mas primeiro, obrigado pela entrevista, Demi. Eu já agradeço. Falando um pouquinho do rol da fama da internet, o que é isso, na verdade? O que representa para você fazer parte disso? E explica também um pouco das categorias, ela é dividida em três categorias. São três categorias, um deles é dos pioneiros no sentido técnico da palavra, os que contribuíram com protocolos e com desenvolvimento técnico. A outra categoria é dos que fazem aplicações, vamos dar uma aplicação típica, por exemplo, a web é uma aplicação sobre internet, exatamente quem se envolveu com a web gerou uma aplicação de extrema importância. E a terceira categoria, que eles chamam de conectores, são os caras que juntaram pedaços e ligaram coisas à rede. E aí, onde você... Eu entrei nessa terceira categoria, participei das conexões aqui do Brasil. Certo, mas é só gente grande ali, Demi, está bem acompanhado. É verdade, é uma honra estar nesse negócio e certamente eu estou, digamos, muito lisonjeado em participar disso e me sinto, inclusive, imerecedor disso. Que isso. Bom, falando um pouquinho sobre o começo de tudo, o que gerou, inclusive, essa nomeação. Você chefiava o CPD quando a FAPESP fez a primeira conexão, né? Na verdade, foi a segunda conexão no Brasil. Na verdade, é. Então, veja, nós começamos com redes acadêmicas, né? Isso. Em geral. E não era a internet na época. A conexão que a gente tinha na FAPESP, que foi a Bitnet, uma rede que era nativa em computadores IBM. Na verdade, antes da Bitnet, embaixo da Bitnet, nós rodávamos um outro protocolo chamado Decknet, porque a nossa máquina era uma máquina digital, da mesma família das máquinas do Fermilab, onde nós estávamos conectados. Então, para nós era natural ligar as máquinas em Decknet e em cima deles rodar Bitnet. E aí começamos a espalhar a Bitnet pelo país. O mês antes da conexão da FAPESP, o LNCC no Rio ligou a Bitnet na Universidade de Maryland. Então, a conexão do Rio era Rio de Janeiro-Maryland e a nossa era São Paulo-Batavia, onde ficava o Fermilab. Fica o Fermilab. Certo. Mas como era o clima naquela época? Eu perguntei para o Steve, numa outra entrevista que a gente fez com ele também, qual era o clima quando ele percebeu que a primeira conexão à internet foi feita, a ARPANET na época foi feita, para vocês, qual era o clima ali naquele momento que passava pela cabeça de vocês? O que vocês esperavam disso também? A grande ferramenta disso era o correio eletrônico. O correio eletrônico tinha um status espetacular, porque você mandava cartas que chegavam em horas, às vezes em um dia ou dois, mesmo assim, era muito maior que o correio tradicional. E as pessoas respondiam, porque as pessoas levavam muito em conta o correio eletrônico. Qualquer pessoa importante, pesquisador, o que fosse, sempre respondia ao e-mail, porque não havia spam, não havia congestionamento de e-mails inúteis que nós vimos surgir depois. Então, o e-mail foi a primeira grande ferramenta e junto com ela tinha uma coisa chamada listas de discussão e fóruns, que eram o Usenet News e outras coisas do tipo, que eram fóruns de discussão sobre tópicos, uma espécie de murais onde cada um botava notícias e o pessoal da academia gostava. Talvez aí tivesse o início do spam, aquele monte de e-mail que chegava nas listas, que às vezes nem eram tão interessantes assim. Então, na época havia uma etiqueta nas listas, que você não devia postar na lista nada que não fosse referente à lista. Isso era fácil de controlar quando os componentes da lista eram acadêmicos. Mas quando a lista passou a ter atração de gente em geral, o pessoal botava as coisas mais estranhas. Meu micro travou, eu estou com problema na impressora e a lista era sobre geologia. Quer dizer, para com isso e tal. Mas de alguma forma a internet conseguiu catequizar esse pessoal de alguma forma. Quer dizer, esse pessoal foi entrando de uma forma menos organizada, mas foi pegando o jeitão da rede. Então, uma das coisas importantes da internet, na minha opinião, é que ela conseguiu superar essas ondas de novos entrantes. Não só entrantes em quantidade de sociedade humana e comunidades, mas também de empresas. A área comercial que entrou, as telcos que entraram pesadamente, depois o governo, todo mundo entrou. E a internet conseguiu moldar esse pessoal dentro do espírito original dela, de abertura, de liberdade e também de uma certa etiqueta. Então, como nós éramos um gateway de correio, o pessoal da FAPESP, o Google Media, o pessoal que trabalhava lá, fizeram os maiores esforços para conseguir conectar qualquer um, de qualquer forma, para o correio eletrônico. Então, nós tínhamos conexão via telefone discado, via X25, via X28, o que pudesse ser feito. E tinha, inclusive, um que ele chamava canal manual, que o sujeito trazia um disquete com os e-mail que ele queria repassar. E cada e-mail começava com tu e from. Nós transformávamos aquilo no e-mail de verdade e mandávamos. Fazia o serviço de e-mail, de correio. E quando voltava a resposta, a gente voltava a botar no disquete e devolvia para o sujeito e ele ia ler aquilo lá. Quer dizer, esse era o serviço mais primário possível, mais primitivo. Mas ligou muita gente, a gente recebia caixas de disquete e despachava. Isso levava, claro, alguns dias para ele voltar. Mas o e-mail tem uma vantagem importante sobre telefonia também, que ele dá documentação da resposta. Na área científica, você tem que tomar cuidado com os números que o cara falou. É muito melhor você ter aquilo escrito do que falado no telefone. Você não sabe se o cara falou três ou dez, seis ou dez. Quer dizer, no e-mail isso é muito claro. Essa foi a primeira conexão. A gente está falando de que velocidade? Então, essa velocidade, a da FAPESP era 4.800 bits por segundo. 4,8 K bits por segundo. Quer dizer, hoje seria... Não dá para imaginar o que seria hoje, ninguém sabe o que é isso. Uma conexão por telefone. Na época dos modems ainda, ali na época dos 28.800 Kbps já eram... 28.800 já era grande. Já era grande. O meu primeiro modem foi 2.400. Cinco vezes isso aí. É, é muita coisa. Bom, é pouca coisa, na verdade. E era uma conexão, a única conexão do Brasil com o exterior, certo? Não, havia duas. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, tinha a conexão do LNCC que terminava em Maranet, que era Bitnet, 9.600, e a nossa que terminava no Fermi. Mas a nossa teve uma característica específica, ela foi evoluindo de protocolos. A do LNCC nasceu o Bitnet e morreu o Bitnet. Vocês, o Bitnet, foram para a internet. Nós fomos para a internet. Como aconteceu isso? O que acontece para o Bitnet virar a internet? Então, nós estávamos felizes na Bitnet, trocávamos os e-mails, estávamos todos contentes com isso, até que ficou claro que a Bitnet estava sendo absorvida pela internet nos Estados Unidos. A internet estava crescendo em um ritmo muito mais alto. E aí o Fermi, que era o nosso parceiro do lado de lá, nos informou que o Departamento de Energia, Ministério da Energia dos Estados Unidos, ia criar uma rede, um backbone, para ligar todos os laboratórios de física e laboratórios de alta energia, chamado Energy Sciences Network, uma rede de ciências da energia. E eles, Fermi, iriam para lá. E essa seria uma rede que iria rodar a TCPIP, faria parte dos backbones da internet que estava se alargando. Aí nós falamos, por favor, quando vocês forem para lá, nos carreguem juntos, vamos juntos. Eles entraram em dezembro de 90 e em janeiro de 91 nós já estávamos trocando alguns pacotinhos TCPIP com a dificuldade que era colocar esse protocolo para rodar na máquina pequenininha, numa linha lenta e tal. Aí nós temos um grande impulso adicional que foi a Eco 92 no Rio, o pessoal do terceiro setor estava muito ligado a isso e a gente se conviteu a tentar ajudar a conectividade da Eco 92 para as suas bases, internet, o UCP e outras redes. E aí conseguimos uma conexão São Paulo-Rio e, na verdade, ajudamos na época essa reunião do Rio a ter acesso e aí acho que a internet foi ganhando cada vez mais força. Surgiu aí uma ligação com o exterior, mas, de qualquer forma, ainda quando era bitnet ou começo da internet, para uma universidade brasileira conectar-se a outra universidade brasileira, o caminho era todo pelo exterior. Não, já existia uma ligação. Não, depende. O que acontecia? Na época, antes da RNP, a RNP começou a funcionar em 89 e em 91 ela teve o primeiro backbone, a Rede Nacional de Pesquisa. Antes da RNP, as universidades que quisessem conectar procuravam um ponto de conexão mais adequado e se conectavam à rede lá. Os dois pontos de conexão que existiam estabelecidos eram o FAPESP e a LNCC. Então, as universidades buscavam um dos dois, puxavam a linha por conta deles até lá, ligavam lá e, a partir daí, eles tinham acesso à rede acadêmica do jeito que fosse. Então, o exemplo que você deu, na verdade, seria melhor explicar se eu dissesse para você, por exemplo, que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul tinha uma máquina equivalente à nossa, era um digital. Então, eles se ligaram a nós para buscar acesso às redes internacionais, às redes acadêmicas. O pessoal de Santa Maria tinha um IBM, conhecia melhor o pessoal da LNCC, se ligou à LNCC também para ter acesso às redes internacionais. E não havia nenhuma estruturação por trás disso, quer dizer, era um negócio espontâneo, você se ligava onde você queria. Então, se alguém de Santa Maria fosse mandar e-mail para a URGS, que é uns 400 quilômetros lá de distância, não sei bem quantos quilômetros, a coisa saía de Santa Maria, ia para a LNCC, de onde subia para Maryland, atravessava pela Bitnet americana até o Fermi, em Batavia, dali descia para São Paulo e nós entregávamos no Rio Grande do Sul, levava para o Rio Grande do Sul, levava para o Rio Grande do Sul, mas ficou uma forma muito melhor que o Rio Grande do Sul. Uma volta ao mundo. Então, isso levou a RNP a tentar estabelecer um backbone, ligando o pessoal no Brasil para que as cartas brasileiras não tivessem que passear pelo exterior e que a conexão não fosse simplesmente uma conexão espontânea, que criaram, na verdade, dois paliteiros, um no LNCC e outro na FAPESP, com um mar de gente conectada. Era muito melhor distribuir isso pelo país. Aí o Tadal Takahashi, que coordenou a RNP e criou essa conexão desde o começo, montou um backbone no país, ajudamos a montar isso, e as universidades se conectaram, então, em cima de uma espinha dorsal. Quando que as telecoms começaram a entender isso como um negócio? Então, a internet trouxe várias rupturas. Uma delas é essa, que as telcos, que na verdade eram estatais, na época havia o Embratel e o grupo das teles, eles tinham um compromisso na vida que era seguir na direção dos padrões ISO-OSI, que na época, você lembra a rede X-25, que era a RENPAC, a Rede Nacional de Pacotes, depois tinha o X-400, que era o correio eletrônico do ISO-OSI, o X-500, o X-28, quer dizer, tinha uma coleção de protocolos que a ITU, a International Telecommunication Union, estava propondo para conexão em rede. E a internet era uma ruptura nisso aí, porque era um esquema criado totalmente diferente desse esquema centralizado. Era uma rede distribuída, sem controle central, totalmente não voltada à tributação e tal. Então o TCP e IP corria meio por fora, era um padrão de fato, mas não era um padrão de direito. As teles americanas começaram a enxergar isso como modelo de negócio, porque as redes antes dessa entrada das teles eram montadas pela academia. O pessoal da academia contratava linhas e colocava lá o que quisesse. Era como você, digamos, contratar canos atravessando o país e passar água, o vinho, o óleo, você passava o que você queria no cano, você contratava o cano. Ninguém te vendia água ou vinho encanado, te vendia o cano, te alugava o cano. Aí quando se viu que havia um negócio aí, desde que as teles, primeiro as americanas, passaram a ver que em vez de entregar um cano vazio e deixar você colocar o líquido, era melhor eles já entregaram a rede montada. Então você contratava acesso à internet. Às vezes você não contratava uma banda, você contratava diretamente o acesso à internet. E no Brasil, então a gente conseguiu na época convencer a Embratel, em 94 ela fez uma chamada para o pessoal se conectar à internet via Embratel. E seria no Rio isso aí, o pessoal da RNP do Rio ajudou bastante a Embratel a enxergar o processo. Só que isso foi, na minha opinião, mal pensado pela Embratel e também deu um monte de resistência em outros lugares, porque uma conexão de todo mundo na Embratel e no Rio faria a Embratel ser a internet brasileira. E aí uma portaria do ministro das Comunicações, na época o Sérgio Mota, impediu a Embratel de fazer isso aí e falou, para o que você está fazendo. Você é a nossa atacadista, você tem que entregar no atacado para as teles e as teles vão ter que entregar no atacado menor para provedores e os provedores entregarão o usuário. Então se criou uma cadeia de valor que eu achei que foi muito benéfica para a internet brasileira. Rapidamente surgiu um mar de provedores. Em 94 foi a época que os provedores começaram a pipocar, em 95 teve um monte de provedores a mais e o pessoal acabou conectado. E aí foi preciso criar regras para gerir tudo isso, né? Foi aí que surgiu o CGI ou não veio depois? Então, o CGI na verdade surge em 95 para dar uma estrutura em algumas atividades que eram feitas desde 89. Por exemplo, em 89, em abril de 89, nós registramos o BR para ser usado como nomes para as máquinas do Brasil. As máquinas no Brasil, né? E nós também ganhamos um bloco de distribuição de números IP. E isso era feito pelo pessoal. Como que vocês ganharam isso? Como que é essa negociação para ter o ponto BR, por exemplo? Então, você tinha que mostrar... Que era a FAPESP. É, não foi nem a FAPESP, foram as pessoas que operavam na FAPESP. Foi na FAPESP. O primeiro BR, o BR foi apontado para a FAPESP. Como é que acontecia isso? Você tinha uma entidade chamada Aiana, que ainda existe, que era a entidade que cuida de nomes e números. Então, ela tinha lá uma tabela de domínios de código de país, um deles era o BR, que podia ser entregue a alguém para que aquele operasse. Em geral, eles entregavam isso a quem mostrasse que tinha envolvimento com redes locais acadêmicas. Ou não acadêmicas, mas na época eram todas acadêmicas. Então, nós estávamos usando uma estrutura de dar nome para as máquinas. Tinha já uma certa quantidade, mas devia ter umas 30, 40 máquinas já. E você ficar inventando nome para cada uma não é bom, né? Você tendo o BR, você criava uma estrutura debaixo daquilo, né? E nós pedimos e nos deram. Quer dizer, nos deram o BR, mas não. Vocês estão tocando mesmo os negócios da rede de pesquisa nacional e as conexões internacionais. Vocês estão enxergando o panorama de redes. No Brasil, vocês podem operar esse negócio. Isso não era um acordo nem entre países, nem MRE. Mesmo porque o BR é um domínio de país, mas ele não pertence especificamente a governos. Tanto que no Brasil, você pode usar o COM, pode usar o que você quiser. BR é uma alternativa. Aí nós pegamos o BR em 91, bolamos uma distribuição debaixo dele. Pegamos o BR em 89. Em 91, bolamos uma distribuição debaixo dele. Criamos o COM BR, o NET BR, o GOV BR, o GOV que criou os Estados Unidos. Foi bem similar ao que existia nos Estados Unidos. Foi bem similar. Essa foi a ideia. Porque lá existia COM, o NET e ORG. Então, nós criamos COM, o NET e ORG BR. Edu tem lá. Nós não criamos o EDU de cara. Nós deixamos as universidades diretas debaixo do BR. Então, você tem o Unicamp BR, o USP BR, o URQs BR. Depois, isso foi um pouco abusado por algumas outras instituições universitárias. Então, decidimos criar o EDU e controlar muito mais o BR. Senão, o BR ia acabar ficando... Quer dizer, uma universidade podia dizer, quero criar jogos BR. Mas você não é jogos, você é universidade. Sim, mas eu tenho aqui uma teoria de jogos em suma. Isso seria perigoso. Então, aí nós passamos a fechar a porteira em relação ao segundo nível. Certo. Aí veio o CGI organizando tudo isso. Então, o CGI, exatamente. Então, isso estava funcionando. Estava armado para funcionar. Evidentemente, haveria uma corrida para isso. Nós não tínhamos nenhuma fonte de receita. Quer dizer, a rede funcionava a partir do voluntarismo dos que estavam trabalhando nas diversas instituições. Quer dizer, o meu salário era pago pela FAPESP, que pagava o salário de todo mundo do CPD, porque éramos funcionários da FAPESP e tudo o resto era assim. Mas se viu que era hora de começar a criar uma estrutura ao redor disso. E o CGI, primeiro, criou uma estrutura em relação ao BR. Dizendo, vamos cuidar do BR decentemente, criar regras para... Quer dizer, botar as regras no papel e tornar isso o melhor. Segundo, vamos fazer com que isso seja, de alguma forma, remunerado. Porque em 1995, também, nos Estados Unidos, todos os domínios passaram a ser cobrados. Antes, eram grátis. Todos os domínios eram grátis. E aí, o CON e o ORG e o NET passaram a ser tocados por uma empresa chamada Network Solutions. E a Network Solutions passou a cobrar 50 dólares no registro e 50 dólares por ano. Então, eles tinham receita para fazer coisas. Nós não tínhamos, dependíamos dos órgãos que eram, digamos, os que nos empregavam. Então, o CG decidiu isso aí, que ia passar, então, a ter uma remuneração pelo registro do BR. Isso deu recurso ao próprio CG para, por exemplo, fazer instalações, colocar o data center, etc. E também a distribuição de números de IP, que é outra coisa que a gente conseguiu em 1994. Que, como nós enxergávamos bem o cenário nacional, não era razoável que cada universidade, cada nova instituição, fosse pedir números à Uaiana. Que deixava eles bem atrapalhados, com um monte de pedidos. Então, eles nos passaram um bloco, falaram, vocês ganham esse bloco, e vocês distribuem localmente esse bloco, conforme as necessidades, com todo o juízo, para não desperdiçar, porque já estava claro que o IPv4 não ia durar muito. Então, o CG foi criado dessa forma, para blindar a estrutura, originalmente, voluntários que trabalhavam nisso. E aí, tem gente que acha que a internet não tem regras, a internet é terra de ninguém, e o CGE é só um desses órgãos, né? Na verdade, existem vários. Tem como explicar, assim, em linhas gerais, basicamente, como que a internet funciona, em termos organizacionais? Então, a internet, na verdade, é uma coleção de redes, por isso chamam até internet, esse internet foi dado de propósito. É uma conexão de milhares de redes que são autônomas, que trabalham por conta própria, mas que decidem voluntariamente usar o mesmo protocolo, a mesma linguagem, para fazer coisas de troca de pacotes, de roteamento, etc. Então, na verdade, o grande sucesso da internet é isso, quer dizer, as pessoas, as redes se ligam voluntariamente, elas mantêm a estrutura interna local do jeito que elas querem, quer dizer, a sua rede local continua operando como quer, e você tem uma saída disso para a internet, não há um ponto central, quer dizer, não há um lugar que você possa desligar a internet ou coisa assim, mas o que há são recursos que têm que ser coordenados. Por exemplo, não pode ter mais de um BR, se tiver mais de um BR, você não sabe qual é o BR. Então, as máquinas têm que ter um nome único. E mais que isso, também, os números têm que ser únicos. Eu não posso ter duas máquinas com o mesmo número, senão a rede não sabe rotear até lá. É como o endereço físico, o endereço tem que ser único, como o número de telefone. Duas pessoas não podem ter o mesmo telefone, senão eu não sei como ligar para uma ou para outra. Então, você tem que ter nomes distintos e números distintos. Na verdade, o nome serve para você lembrar do número, porque você não consegue lembrar do número diretamente. Certo. Bom, voltando um pouquinho lá atrás, quando você percebeu que a internet tinha esse poder todo? Porque antes, até então, era uma rede educacional. Você lembra desse momento, desse clique? Não, veja, a gente sempre achou que ela tinha um poder enorme, porque o correio eletrônico já era um poder enorme, a troca de news messages era enorme, isso já era muito bom. A grande mudada, a grande virada foi a entrada da web. A web entra no Brasil em 93, 94 e a web traz, digamos, uma grande facilidade para a imagem, para som, que na outra não tinha. Na internet antes da web você tinha, claro, você podia mandar uma imagem para o FTP, transmitir a imagem para o sujeito abrir do outro lado, mas você não tinha visualização disso, os terminais eram todos voltados a carácter e isso era muito estranho. Na época, quando a web entrou, evidentemente nós estávamos trabalhando nisso, achamos que era extremamente pesado para a nossa estrutura leve, de 4.800 bits por segundo, na época já era mais que isso, já estávamos com uma linha de 2 mega para entrar. Opa, beleza. 2 mega para o Brasil todo. Mas a web era... 2 mega para o Brasil todo. Claro, evidente. Mas a web era muito pesada para isso. Mas a gente teve a grande vantagem, a sorte, primeiro que a lei de Moore na informática se manteve, ou seja, a capacidade de processamento e armazenamento continuou crescendo violentamente, exponencialmente. E segundo que as conexões também cresceram exponencialmente, também uma lei de Moore aplicada provavelmente a taxas de transmissão. Por quê? Porque fibra óptica se espalhou pelo país. Até 94, 95 as conexões entre estados eram para o micro-onda. Então você tinha que pegar uma antena, contratar em Bratel. E isso não dá banda para o que você precisa. Então a expansão de fibra óptica de superfície e fibra óptica oceânica e tudo mais, mas a capacidade de processamento é que mudaram o jogo ainda. Hoje a capacidade de conexão do Brasil tem um número? Eu não tenho isso de cabeça. Precisa somar, porque tem N conexões atualmente. Quer dizer, naquela época era fácil porque as conexões eram uma, duas linhas ou três linhas. Hoje as operadoras têm conexões próprias. Eu não vou chutar nenhum número não. Mas falando um pouquinho do uso da internet atual. A gente está falando aí, a web chegou, trouxe imagens, vídeos. Hoje se a gente avaliar o gráfico de uso da internet, o uso para atividade de lazer já ultrapassa para atividade de trabalho. É verdade. Como você avalia isso? Vocês fazem esse controle? A gente dá uma olhadinha porque a gente tem os pontos de troca de trato. Dá para monitorar, dá para sentir o gosto disso. Estou vendo um gráfico ali. Então temos gráficos disso aí. Veja, é estranho isso porque na internet antiga de e-mail também a coisa foi assim. Você começa com e-mails muito sérios a respeito de experimentos científicos e tal. Depois aparecem listas de discussão de onde tem restaurantes melhores ou piores. Aparece lista de brasileiros no exterior. Tem até uma rádio em lista de e-mail. O cara fazia uma festa junina contando em texto. Agora entrou a quadrilha. Olha aí. E listas de piada. Tinha piada a Zelle. Então, quer dizer, mesmo numa rede sisuda e limitada, como era a antiga internet, essas coisas crescem. Então o que acontece é que a gente deu a volta e está na mesma coisa num nível muito maior. Mas tudo isso acontece. Então, eu posso dizer que pontos de troca de tráfego aí, antigamente eram sisudos e o pico era 11h30 da manhã e 4h30 da tarde, depois a coisa caía porque o pessoal ia para casa. Hoje o pico é 10h da noite, porque o pessoal vai para casa para fazer o quê? Para assistir coisas usando a internet. Então, o pico... Netflix e YouTube. Isso. O grande pico de consumo hoje não é mais 4h30 da tarde, se deslocou para as 10h da noite. Então, esse é o mesmo fenômeno que tinha acontecido no passado, só que multiplicado por 10 mil vezes, um milhão de vezes. Marco Civil, você foi voz ativa em todo o processo, na verdade. Como que você vê o texto final? Como que você avalia o texto final? Então, o texto final, para ser uma lei, tem que ser aprovada no Congresso. Então, o texto final, evidentemente, é um texto negociado entre os diversos poderes e forças e lobbies que atuam no Congresso. Mas eu acho muito bom o texto final. Acho que o Molon tem que ser reconhecido como um filho que teve um trabalho espetacular nesse negócio. O objetivo, na minha visão do Marco Civil, é um objetivo bastante conservador. O que nós queríamos era não perder as boas características da internet. O Marco Civil não veio para consertar nada. A definição que eu dei na época foi que ele é uma vacina para preferir doenças. Você se vacina contra polimiolite, não é para você curar disso. Se você tiver, é danoso. Mas para você não ter isso aí. Então, quais eram os riscos que nós tínhamos na internet? Primeiro, visões limitadas da internet toda. O pessoal querendo servir um pedaço do cardápio e esconder o resto. Ou o pessoal não deixar você usar a voz sobre IP porque atrapalha a telefonia. Ou o seu modelo de negócio não gosta de certa coisa. Quer dizer, a gente começou a ver que a ruptura que a internet trazia ao modelo de negócio podia gerar abordagens inadequadas da rede para se preservar de alguma forma. Uma outra coisa que era perigosa na rede é que com essa história de que todo mundo fala o que quer na rede, você podia simplesmente colocar o intermediário, digamos, na mesma cadeia de processo e dizer, olha, se você não tirar esse negócio do ar, você é coautor do negócio. E com isso você teria uma autocensura que iria limitar. Imagina a época de eleição, aquela briga de você remove isso, você remove aquilo, etc. Então, o Marco Civil tentou dizer, olha, quem escreveu é responsável pelo que escreveu. Não é o provedor, o cara que está armazenando aquilo que vai ter que julgar se aquilo presta ou não presta. Da mesma forma que a biblioteca não julga a qualidade dos livros. Cada livro responde pela sua própria qualidade. Então, esse foi outro negócio importante. E o terceiro, que também era um grande risco, quer dizer, você sabe que boa parte dos negócios na internet se baseiam em remunerações não convencionais. Quer dizer, você tem excelentes mecanismos de busca que não cobram do usuário visivelmente. Então, eles ganham de alguma forma. E esse ganhar de alguma forma gera uma grande atração para todo mundo que quer ganhar naquela mesma forma, de alguma outra maneira. E nem tudo é perfeitamente razoável nisso. Por exemplo, eu não vou permitir que você, que é um sujeito que me leva para a internet, fique monitorando o que eu faço em cada passo para me mandar propaganda sobre o que eu fiz e eu deixei de fazer. Então, a minha privacidade não pode ser invadida em troca de, digamos, uma remuneração de modelo de negócio que interessa a, b ou c. Então, o que o Marco Civil fez foi limitar isso aí. Evidente que agora vai ter uma lei de proteção de dados que eu acho que é fundamental, alguém até acompanha e ela faria uma excelente dupla com o Marco Civil. Mas o Marco Civil tentou limitar isso aí para garantir, primeiro, que o usuário saiba o que está sendo colecionado. Segundo, que ele expresse a sua vontade de continuar naquilo quando é um sítio. Claro que um sítio pode ter um modelo de negócio que ele quer. Você entra lá, se quer, você não quer, você não entra. Mas o sujeito do meio da cadeia, que você não pode evitar, ele não pode entrar nesse critério. Quer dizer, eu escolho o restaurante que eu vou, mas não é o taxista que vai me levar onde ele quer. E ele não pode ficar anotando o que eu comi e deixei de comer. Então, essas coisas acho que o Marco Civil deixou bastante claro. Legal. Isso é um passo para o futuro da internet, que é muito trabalho também para o NIC, para o CGI e para os outros órgãos aqui também, né, Demi? O que está acontecendo por aqui atualmente? A gente tem os IX, a gente tem os novos topos de domínio. Fala um pouquinho do trabalho atual de vocês aqui. Então, veja, nós temos, nós tocamos o BR aqui, né, mas evidentemente foram criados novos domínios genéricos. Pessoalmente, não sou muito fã dessa inovação, mas já que é assim que é, nós temos que seguir na mesma música. Nós próprios registramos três debaixo disso. Na verdade, dois são nossos e três a gente opera indiretamente. Vai haver um monte disso, já tem mais de 600 aprovados, deve chegar perto de 1.900, 1.800, novos domínios de nível mais alto. Essa é uma das coisas. Nível mais alto, só para explicar, é o último, depois do último ponto. É o último sobrenome. O ponto com ou ponto com.br vai ser ponto canaltec, ponto globo, ponto... Isso. O globo já tem. Já tem. O nosso vai ser ponto bom e ponto final. Ponto final muito bom. Ótimo, pois é. Esse é o ponto final, acabou. Então, isso aí com o tempo sairá, nós estamos vendo como operaremos com isso. Essa é uma das grandes mexidas que aconteceu recentemente. Outra que é interessante é o seguinte, quando a IANA, essa que nos deu o BR, que nos deu os endereços, era totalmente acadêmica, os Estados Unidos resolveu que estava na hora de privatizar isso aí e fez uma chamada e aí aparece a ICANN para substituir a IANA. Isso em 98. Essa transição está acontecendo... Então, a ICANN entrou para substituir a IANA em 98 e daí, não vou chutar o que acontece ou não, mas desgraçadamente, quando a ICANN entra no ar, o Postel, que era praticamente a encarnação da IANA, morre um mês depois que a ICANN é criada e o governo americano cria um contrato com a ICANN dizendo o seguinte, olha, vocês fazem o que tem que fazer, como a IANA fazia, só que antes de mexer na raiz, por exemplo, vamos colocar novos domínios, esses 600 que eu falei, antes deles entrarem na raiz, eles precisam passar para um aval, que era um aval do NTIA, do Departamento de Comércio americano. Isso apareceu em 2000 e todo mundo esperava que se fosse provisório saísse, mas aguentou-se até agora e isso já era um monte de encrenca, porque apesar de eles nunca terem interferido nisso, é estranho que alguém assine, quer dizer, por exemplo, vai entrar o ponto final. E relacionado ao governo americano. Por que alguém tem que carimbar, pode colocar o final na raiz, se o final já foi aprovado, já foi entregue, etc. Então, isso não é bom. E eles disseram até na reunião do NET mundial, que aconteceu no passado, que eu achei que é fundamental, outro divisor de águas. Eles disseram antes da reunião, até para melhorar, digamos, a imagem geral deles, que eles não queriam mais renovar esse negócio, que eles gostariam que isso fosse repassado à comunidade. Então, o único papel ainda importante do governo americano, que era carimbar essa alteração na raiz, eles não têm direito de alterar, eles têm direito de não carimbar. Então, você podia pedir uma alteração e levar um tempão e essa alteração podia não sair. Mas esse oversight, que eles chamam de supervisão, se encerraria ou se encerrará em setembro desse ano, se nós tivermos, nós a comunidade, tivermos uma proposta na mesa que substitua essa supervisão. E aí surgem, evidentemente, várias agendas, um monte de jeito preocupado com outras coisas. Em suma, está bastante confuso o cenário. Eu gostaria que saísse e não entrasse nada no lugar eventualmente, mas talvez você tenha que ter um recurso, que digamos que nós ganhamos o final e, por algum motivo, ele não entra na raiz de jeito nenhum. Onde nós vamos reclamar? Então, seria que você não é o Iken, mas se o Iken é o próprio cara que gerou o final, não adianta reclamar lá. Então, essa é a discussão atual que acontece com a transação aiana, além dessa história dos novos domínios e coisas desse tipo. Uma outra coisa importante nisso, e a gente sempre tem que defender, é que a internet sempre foi única, apesar de ser um conglomerado de redes, ele já tem uma única raiz, no sentido que só tem um BR no mundo, só tem um número no mundo, e eu não gostaria que isso fosse quebrado de um pedaço. Se você balcanizar a internet, você perde um grande fator de característica geral dela, que é essa falta de fronteiras, que você pode trocar com quem você quiser, e-mail, ler notícias de qualquer lugar. Se isso começar a ficar compartimentado, dizer, nós só lemos as notícias da América Latina e a China não deixa aqui não sei quem acessa não sei aonde e tal, nós perdemos uma das grandes características da rede. Certo. Bom, Demi, para finalizar, você já viu muita coisa acontecer aí na internet, as pessoas que estão assistindo a gente, tem muito geek, muita pessoa relacionada, que trabalha na área de tecnologia. O que você diria para essas pessoas que hoje estão trabalhando para mudar a internet, para criar a internet do futuro? Então, veja, eu acho que sim, entre nós, depois de longas discussões e brigas de protocolos, como eu comentei, nos anos 80, 90, nós estamos em um grande período de estabilização. Fazer uns 30 anos que nada se mexe, que TCP e IP é o padrão geral, como a internet é o padrão local, tudo isso está muito estável. O pessoal da academia fica ansioso com essas coisas, querem gerar, evidentemente, novidades. Então, existe um monte de propostas, um negócio chamado OpenFlow, Software Defined Networks, SDN, existe uma porção de coisas que vem vindo aí, como propostas da academia, da área técnica, para modificar características da internet, que podem vingar ou não vingar. Por enquanto, nós estamos tranquilos, TCP e IP funcionam muito bem, vamos ter a versão 6 de IP, que é fundamental ficar atento com isso, acabou a numeração 4 já faz algum tempo. Então, a internet vai se defendendo e pode ter alterações nessa parte. Na área de redes sociais, você sabe o impacto que foi, a entrada da internet pesada nisso, com coisas boas e erróis. Não, eu uso o Twitter, só uma coisa ou outra, eu não sou, não tenho participação importante, mas eu vejo às vezes com preocupação, porque na ânsia de todo mundo colaborar, às vezes certos instintos mais bárbaros saem muito rapidamente, todo mundo se reúne para malhar alguém ou linchar alguém na meia da rua, porque a internet primitiva é assim. Eu espero que isso aí deva decantar, acho que com o tempo isso decantará, nós teremos algo como aconteceu no começo da internet acadêmica, quando entrava aquele monte de usuários comerciais, nós estamos perdidos e tal, mas no final esse pessoal acabava sendo catequizado entre aspas, de entrar do jeito correto. Eu acho que nós estamos de novo numa exuberância de novidade na área, que eu imagino vai voltar ao normal em algum tempo. Beleza, Demi, muito obrigado pela conversa, sempre um prazer falar com você, aprendizado. Valeu, obrigado. 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 Obrigado.